Para a gente essa história aí, Guto! É, Ademir, o casal se deu mal. Estou de volta aqui para falar sobre essa história, né? A polícia militar foi até o bairro Parque Cantandova e percebeu que havia uma movimentação, uma certa movimentação muito estranha em uma residência do bairro, né? Então, a polícia foi lá, educadamente, bateu na porta da casa e aí saiu um casal, o homem de 44 anos e a mulher de 35 anos. Aí eles pediram para poder dar uma olhada na casa, né? Porque havia a suspeita de que eles estavam traficando drogas. A polícia, para surpresa, né? Dos militares, eles encontraram um pote com 11 papelotes de cocaína, outro pote com duas buchas de maconha e 752 reais em dinheiro, além de um aparelho de telefone celular. Daí não teve jeito, né, Ademir? A polícia teve que fazer o trabalho dela. Prendeu em flagrante esse casal. Eles foram levados para a delegacia, vão ser ouvidos aí, vão poder dar a versão deles também, nesse caso, né? Por mais complicado que seja.